Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para mais um vídeo no canal, galera, e dessa vez aqui na Arena 3, sim, Arena 3, 3, 3 Arena. O desafio vai ser o seguinte, galera, ninguém comentou esse desafio, mas eu achei muito interessante. Eu fiz um deck aqui apenas com cartas descartáveis e eu só vou poder utilizar uma carta neste deck, que logicamente é o cemitério. Então a gente vai descartar todas as outras cartas nossas e a gente não pode usar na torre do inimigo, não pode usar nas tropas, não pode usar em nada. Então a única carta que eu vou poder atacar e defender é o cemitério. Vai dar bom? Não sei. Se eu ver que está muito difícil, a gente faz aquela troquinha, né? Aí eu vou poder usar o feijos para defender e aí o cemitério eu uso só para atacar, sei lá, vamos ver. Ó, já sei que o cemitério está na mão aqui, já vamos começar utilizando ele aqui, ó. Já vamos jogar todas as nossas cartas aqui fora, ó. Beleza, ele jogou uma bola de fogo ali e eu não dei absolutamente dano... Ah não, estou dando dano sim, moleque, boa. Beleza, ele jogou uma bola de fogo e uma fúria. Eu vou esperar ele vir, ó, isso, aí eu jogo a fúria aqui, ó. Beleza, eu fiz a mesma estratégia que ele, eu joguei a fúria para me defender ali para acelerar as torres. Beleza, aí eu jogo aqui o tronco. Beleza, o cemitério já chegou de novo aqui. Vou só esperar juntar um pouquinho de elixir e ele está vindo com bruxa, tá? Vamos aproveitar que ele gastou de elixir aqui e vamos embora aqui, galera. Provavelmente ele vai jogar bola de fogo de novo, só que ele não tem mais a fúria. Ih, eu vou derrubar, derrubei, boa. Boa, galera. Beleza, derrubamos a primeira torre só no feitiço de esqueleto. Agora o problema é a gente se defender. Porque não temos mais chances de derrubar nenhuma torre, porque eu acho que dificilmente a gente vai conseguir derrubar a torre dele. Então o que a gente faz? A gente vai usar o feitiço para defender. Não, 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 não. Vai, 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 boa. Beleza. Show de bola. Vamos lá, joga o tronco aqui. Vai entrar o double de elixir e vai ficar bom para nós, hein? Boa, entrou o double de elixir e ficou bom para nós. Já gastou a bola de fogo ali. Já está chegando a nossa fúria aqui, mas provavelmente ele vai derrubar a torre, mas eu já vou deixar aqui. Ele vai derrubar, não tem como não. Vamos ver se eu vou conseguir derrubar a outra torre dele lá, galera. Mas eu acho que não vai dar, porque agora tem duas torres miradas ali, mano. Não tem como eu... Olha lá, não tem como eu tirar dano da torre dele, velho. Ele vai me dar três coroas ainda. Olha lá. Vou jogar uma fúria aqui. Olha lá, ele vai me dar três coroas, mano. Devia ter usado esqueleto para me defender, né? Também fui burro, mano. É, não tinha como, velho. Não tinha como. Eu acho que eu vou fazer uma pequena alteração nesse desafio, galera. Em vez de poder utilizar só uma carta, eu vou poder utilizar uma carta só. Eu vou poder só utilizar a carta cemitério no caso, né? Quando eu derrubar uma torre, eu vou poder usar outras cartas. Beleza? Porque senão fica muito, muito, muito difícil eu conseguir atacar ali, mano. Porque daí vão ficar duas torres focadas nos meus esqueletos. Olha lá, eu vou derrubar a torre dele. Beleza? Derrubamos a torre dele. E aí, agora eu posso usar as outras cartas aqui do meu deck. Deixa eu botar PT no cara, velho. Caralho, eu dei PT no cara só com cemitério, mano. Caraca, velho. O cara deu muito mole. Amigão, o que você fez, cara? Você deu muito mole, cara. Eu não precisava desse mole. Vamos aqui para mais uma batalha. E no final eu troquei a regra e no final eu nem usei, mas enfim. Mano, o bom... Ih, travou. Travou o Clash Royale. Oh, my God. Já aconteceu isso com vocês, galera? A gente trava, mano. A gente não consegue jogar carta, não consegue jogar nada. Fica travado. Vou reiniciar o jogo aqui e já volto, galera. Beleza, galera. Voltamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, bem amigos. Estamos aqui de volta. Tomara que não traga agora. Vai lá, joguinho. Não trava, não. Isso. Nossa, o cara já começou na agressividade, assim, na cabana de bárbaro. A fúria aqui. Já joga o choque. Já joga o tronco. Porque eu estou jogando as cartas mais baratas para poder, né? Beleza, chegamos aqui no cemitério. Eu vou esperar agora ele gastar lixir. Gaste lixir, meu caro amigo, que vamos usar o cemitério em você, vai. A chance era de ter usado o cemitério na hora... Ah, boa, moleque. Valeu. É nóis. Era na hora que ele tinha jogado a cabana de bárbaro. Ia ficar muito bom. Ó. Já vamos derrubar aquela torre dele lá, ó. Já grudou ali os esqueletos, já era. GG é nóis. Beleza. Então agora podemos utilizar aí o feitiço. Então vamos usar um feitiço de veneno aqui. Vamos usar um zap aqui, ó. Vem, 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 vem. Ops. Corre não, moleque. Corre não, corre não. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tentar combar ali. Vou deixar essa Valkyria dar dano. Eu vou tentar combar ali gelo com um cemitério. Não sei se vai dar bom, mas enfim. Vamos jogar fúria ali também. Beleza, já era. Derrubamos a torre dele também. Mano, sem esse combo aqui não tem como, velho. Não tem como. Vamos dar PT nele. Vamos dar PT. Já era. Ele já desistiu já. Boa, obrigado. Não, nem vou mandar nada. Não, porque é sacanagem também, né? Coitado. Eu tô level 10 na arena 3 e vou ficar zoando os caras. É muito, muito otário, né, velho? Beleza, mais três coroazinhas aqui. Vamos fechar o baú da coroa aqui e aí a gente finaliza o vídeo no mesmo esquema. Vamos com o mau-mau. Ai, menino, mau. Vamos lá rodar aqui. Boa sorte. Beleza, pegamos o cemitério aqui. Vamos esperar ele jogar alguma coisa pra gente ver o que podemos jogar, beleza? Jogou o gigante. Já vamos jogar aqui. Eu não queria jogar agora, mas eu não quero juntar ele e shirman. Então já vamos jogar aqui pra ver o que ele vai fazer. Jogou uma flecha. Muito bom, cara. Vai derrubar? Vai derrubar? Beleza. Derrubamos a primeira torre, galera. Então a gente já pode simbocar relâmpago aqui na criança. Aí a gente joga o choque aqui. Beleza. Aí a gente faz o que? Vamos jogar flecha aqui. E a gente vai fazer o que? A gente vai combar gelo, cemitério e fúria de novo. Vamos ver se a gente vai conseguir. Deixa eu ver. 5, 7 e 9. Beleza, dá certinho. Quando a gente juntar 10 aqui, ó. Tá, ele tá vindo com o negocinho ali. Vamos esperar ele vir. Beleza, moleque. E agora a gente vai com o nosso combo aqui, ó. Nossa, ainda congelei certinho ali os dois servos, mano. Meu Deus, coisa mais linda de se ver. Ele levou uma torre nossa. Beleza, galera. Tá dando jogo aqui. Vocês podem ver que, igual eu falei pra vocês, se for só o cemitério depois da primeira torre, é completamente dificílimo eu conseguir fazer isso. Se vocês gostarem desse vídeo, galera, eu posso fazer isso em umas arenas mais altas depois. Posso fazer na arena 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 24, 40. Joga o relâmpago aqui. Joga o veneno aqui. Joga a flecha. Para a gente pegar o nosso combo aqui, ó. Boa! Agora a gente vai combar aqui a nossa criança, hein. Ó, aqui. Aqui. Vai jogar alguma coisa aqui. Gelo. Gelo. Já era. PT é nóis. PT é nóis. Vamos abrir o baúzinho da coroa aqui. Vamos lá, moleque. Baúzinho da coroa pra nós. Vamos ver o que veio de bom aqui pra nós. Vamos lá. Ouro. Gemas. Goblins lanceiros, muito bom. Canhão. Mosqueteira. E um príncipe. Show de bola, galera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreva no canal se você é novo. É nóis. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui! Tchau, tchau.